E reverencia os entes feridos e todos os outros mortos, vem fazer oração Porque é um dia também de recolhimento, de oração De pedir a Deus que eles estejam todos na sua glória E também de recordar os bons momentos vividos com eles Eu já não tenho mais nem mãe, nem pai, né? Estão todos aqui E todos os anos a senhora vem? Todos os anos eu venho, todos os anos E a senhora é católica? Sou católica Ok